Olá, todo mundo! E bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Teacher Maddy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre adverbios de frequência e locuções adverbiais. Fiquem comigo que depois da vinheta te ensinarei tudinho sobre esse assunto. Ok, guys! Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e já aproveita para ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto semanalmente, que são dicas em inglês e videoaulas explicativas como essa. Então, nós vamos dar início a como expressar frequência em inglês. Começaremos com essa pergunta aqui. How often do you watch Netflix? Esse how often, essas palavrinhas aqui no início, significa com que frequência? Então, aqui está perguntando com que frequência você assiste a Netflix? E para responder essa pergunta eu vou precisar de uma expressão de uma palavra que expresse frequência. Então, aqui eu vou mostrar algumas para vocês. Vamos repeti-las? Always Sempre Usually Geralmente Often Frequentemente Sometimes Às vezes Rarely Raramente E Never Nunca Observem que aqui nós já temos vocês têm um indicador da frequência com que essas atividades são realizadas, né? Que elas acontecem e que tem a ver com a tradução, né? Então, sempre Geralmente Frequentemente Às vezes Raramente E Nunca E observem também que a palavra often O T ele é mudo ele não é pronunciado, ok? Então, nós falamos often ou até na pergunta How often E essas palavras aqui elas têm um nome elas são chamadas de Adverbos of Frequency que são os adverbos de frequência Então, são eles que nós usamos para expressar a frequência que realizamos a atividade Então, eu vou responder agora a essa pergunta How often do you watch Netflix? Utilizando o adverbio Olha aqui I always watch Netflix at night Então, eu sempre assisto a Netflix à noite Então, reparem que aqui eu posicionei o meu adverbio de frequência e escolhi ele de acordo com o que fazia mais sentido para mim porque eu sempre assisto Netflix à noite I always watch Netflix at night Agora, nesse próximo nós vamos analisar mais alguns exemplos utilizando os adverbos de frequência A pergunta que nós temos é How often do you read a book? Com que frequência você lê um livro? E aqui vamos usar então o sometimes Perguntou you eu vou responder com I I sometimes read a book Eu às vezes leio um livro Vamos mudar agora essa pergunta How often do you cook? Com que frequência você cozinha? Utilizando o never Então, a resposta vai ficar I never cook Observem então que o sometimes e o never eles são os adverbos de frequência eles são os adverbos de frequência e o read e o cook eles são os verbos Então, olha só nós podemos chegar à conclusão de que o meu adverbio de frequência ele sempre vem antes do verbo Ok? Então, aqui nós temos o adverbio de frequência e depois o verbo Vamos agora analisar outras respostas Se eu pergunto How often does your brother play videogame? Então, com que frequência o seu irmão joga videogame? A pessoa agora mudou Eu estou perguntando your brother Então, para eu responder essa pergunta aqui eu vou usar he E se eu uso he nós vamos precisar acrescentar s no verbo Reparem que até o auxiliar já mudou, né? Em vez de usar do eu estou usando das Isso está muito relacionado com aquele vídeo que eu expliquei para vocês que eu comentei no início sobre o presente simples que se você não assistiu e ainda tem dúvida de como formar o presente simples é legal assistir, ok? Então, a resposta aqui vai ficar He often plays video games Ele frequentemente joga videogame Então, olha aqui o meu verbo o adverbio e depois o verbo e esse verbo acrescido de s porque estamos falando de ele He Vamos montar agora essa pergunta pergunta para How often does Jane go to the movies? Com que frequência Jane vai ao cinema? E Jane seria she Então She rarely goes to the movies Ela raramente vai ao cinema Observem que o verbo go também foi acrescido de es porque nós estamos falando de she Ok? Agora nós vamos praticar um pouquinho Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder utilizando o adverbio de tempo indicado E sempre preste atenção na pessoa para saber se vai acrescentar verbo s no verbo ou não Então, aqui a pergunta é How often do you go to the club? Com que frequência você vai ao clube? Utilize usually Let's check I usually go to the club Eu geralmente vou ao clube Próxima How often does John go out for dinner? Com que frequência o John sai para jantar? Utilize rarely E preste atenção que aqui estamos falando de John Let's check He rarely goes out for dinner Ele raramente sai para jantar Ok? He por causa de John e acrescido de S meu verbo Próxima How often do you and your friend text each other? Com que frequência você e o seu amigo trocam mensagens? Utilizando always Let's check Então você e o seu amigo vocês vão trocar por we nós Então we always text each other Nós sempre trocamos mensagem Agora eu vou mostrar para vocês duas frases para compararmos o que há de diferente entre elas A frase é I never go out on Sunday's night Eu nunca saio de domingo à noite E I'm always at home on Sunday's night Eu sempre estou em casa de domingo à noite Percebam que a mensagem da frase é a mesma O que muda aqui é gramaticalmente É isso que a gente tem que prestar atenção Como que ela está diferente gramaticalmente Lembra que nós vimos anteriormente que nós sempre vamos utilizar o adverbio antes do verbo Adverbio never go out verbo Só que aqui nós temos I am always O meu adverbio é o always E o meu verbo é o verbo to be aqui am Ok? Então eu tenho always adverbio só que ele vem depois do verbo to be e não antes como nós vimos anteriormente com os verbos de ação Então o que acontece Toda vez que nós temos um verbo to be o is o are ou am o adverbio de frequência ele vem depois do verbo to be Ok? Então basicamente é isso daqui Você vai ter adverbio e verbo Porém se o seu verbo for um verbo to be is are ou am aí o adverbio vem depois Ok? Como nós vemos aqui I never go out e I'm always at home Agora que nós já vimos os adverbios de frequência eu vou ensinar para vocês outras expressões para para dizermos com que frequência realizamos só que são expressões um pouquinho diferentes Vamos analisar aqui Olha Na frase we always text each other eu posso trocar essa frase dizendo a mesma coisa só mudando o meu adverbio por everyday Então se eu falar we text each other everyday é a mesma coisa do que eu dizer we always text each other Nós sempre trocamos texto mensagens de texto e aqui nós trocamos mensagem de textos todos os dias Então eu estou dizendo a mesma coisa o que muda é que eu troquei always por everyday Então aqui o everyday ele não é um adverbio de frequência Nós chamamos de locução adverbial em português Em inglês seria adverbial phrase of frequency E existem outras não é só everyday existem várias outras vou mostrar mais um exemplo aqui pra vocês I go to the beach once a year Eu vou à praia uma vez por ano Então esse uma vez por ano também é uma locução adverbial Só que você não precisa também saber que o nome é locução adverbial O que importa é você saber que essas expressões de frequência elas são usadas da seguinte maneira They are at the end of the sentence or sometimes at the beginning Então elas sempre são usadas no final das frases ou às vezes no início mas nunca no meio ok? Lembra do always o never que é usado no meio antes do verbo depois do verbo to be Essas não Essas ou elas estão logo no início às vezes no início ou no final das frases E também elas são formadas por um grupo de palavras Então they are formed by a group of words Vocês percebem aqui everyday eu não tenho só uma palavrinha como em always or never sometimes Aqui nós temos um grupo de palavras Olha aqui once a year são três palavrinhas Então é um grupo de palavras que nós usamos para expressar a frequência Aqui agora eu vou mostrar para vocês quais outras que existem Então usando every tem várias Nós temos então every significa toda toda ou todo Então every morning toda manhã every afternoon toda tarde every evening toda noite every night também toda noite Aqui o evening é o comecinho da noite Aí nós temos para dias da semana ou every day todos os dias Every day every Sunday every Monday every Wednesday e por aí vai Então toda segunda toda terça toda quarta todo domingo Every week toda semana ou every weekend todo final de semana Every month todo mês Every year todo ano Agora vamos ver usando a palavrinha times times significa vezes para você falar as vezes quantas vezes você realiza Então aqui nós temos once in a while que significa de vez em quando Aí eu tenho once a que eu posso usar once a day once a week once a month once a year Então uma vez por dia uma vez por semana uma vez por mês e uma vez por ano E também podemos usar twice a duas vezes three times a três vezes four times a quatro vezes and so on E por aí vai gente porque aí você pode usar five times a ten times a twenty times a Então dez vezes vinte vezes por e aí você põe a expressão se é dia, semana, mês ou ano E também podemos utilizar very rarely que é muito raramente ou very often que é muito frequentemente Então todos esses daqui gente eles não são adverbios ok? Eles são locuções adverbiais e o que isso quer dizer? Que eles serão usados no final da frase ou no início dela e eles são sempre um grupo de palavras não que estão sozinhos Agora vamos analisar tentar resumir tudo o que nós vimos Mostrar aqui alguns exemplos para vocês Me and my friends usually go to the mall on weekends Eu e os meus amigos geralmente vamos ao shopping aos finais de semana Christine is never late to work A Christine nunca está atrasada para o serviço E I take my children to the dentist twice a year Eu levo meus filhos ao dentista duas vezes ao ano Então observe aqui uma palavrinha só no meio da frase é um adverbio Se o seu verbo é um verbo comum um verbo de ação você usa o adverbio antes Se você tem verbo to be is r ou am vem depois E se você tem então um grupo de palavras expressão da frequência você vai utilizar no final da frase ou no início Então aqui vamos é assim que vai ficar então resumo os adverbios de frequência você tem adverbio e verbo ou verbo to be mas adverbio Então assim como nessas duas frases E as locuções adverbiais são no final da frase geralmente ou às vezes no início e sempre são um grupo de palavras tá E já o adverbio de frequência only one word é somente uma palavra o adverbio ok Então agora vamos praticar Eu vou mostrar uma pergunta para vocês e vocês vão então responder utilizando o adverbio ou locução adverbial que eu mostrar aqui e sempre prestando também atenção na pessoa para vocês conseguirem responder corretamente ok Então a pergunta aqui é How often do you watch TV at night? Com que frequência você assiste TV à noite? Try it Vamos tentar Let's check I usually watch TV at night Eu geralmente assisto TV à noite Mais uma How often do you wash your clothes? Com que frequência você lava suas roupas? Utilizando twice a week Let's check I wash my clothes twice a week Eu lavo as minhas roupas duas vezes na semana Se você está conseguindo acertar Very good Agora mais uma One more How often does your father help at home? Com que frequência o seu pai ajuda em casa? Utilizando Very rarely Let's check He helps at home very rarely Ele ajuda em casa muito raramente Então aqui olha percebam o verbo eu precisei acrescentar S porque é He Ok He helps E vai para o final o very rarely porque é um é uma locução olha um grupo de palavras E agora next and last a próxima e última How often does your brother have breakfast? Com que frequência o seu irmão toma café da manhã? Utilizando never Let's check He never has breakfast Ele nunca toma café da manhã Então gente atenção aqui ao has eu até coloquei ele de outra cor porque o has não existe have a gente não acrescenta o S depois do have ele é irregular ele vira has para he she eat Então Ok pessoal se vocês ficaram com dúvida podem deixar aí nos comentários e na descrição eu vou deixar uma relação de perguntas que vocês podem também colocar as respostas no comentário tenta resolver o exercício e eu vou corrigir para vocês ok? Então eu espero que vocês tenham entendido e compreendido todo esse conteúdo de adverbios de frequência e locuções adverbiais em inglês e não esqueçam deixam um like se inscrevam ativem as notificações and see you on my next video Bye Bye